Capítulo 18 O carro de fogo e o conhecimento que o bem-aventurado Francisco tinha das coisas ausentes. Caminhando com simplicidade na presença do Senhor e com confiança diante dos homens, os irmãos daquele tempo mereceram ser acumulados de alegria pela revelação divina. Numa noite, enquanto abrasados pelo fogo do Espírito Santo, cantavam com voz suplicante o Pai Nosso, na melodia do Espírito. Rezavam não só nas horas estabelecidas, mas também em qualquer hora, visto que as solicitudes terrenas ou a molesta ansiedade das preocupações pouco os ocupavam. O beatíssimo Pai Francisco ausentou-se corporalmente deles. E eis que quase à meia-noite, estando alguns dos irmãos a dormir e outros a rezar afetuosamente em silêncio, entrando um esplendidíssimo carro de fogo pela portinha da casa, se moveu duas ou três vezes de cá para lá, pela sala, sobre ele havia um grandíssimo globo que, tendo o aspecto do sol, fez brilhar a noite. Os que estavam acordados ficaram estupefatos. Os que dormiam ficaram apavorados e sentiram a claridade do coração, não menos do que do corpo. E reunindo-se, começaram a perguntar entre si o que seria. Mas, por força e graça de tão grande luz, a consciência de um era manifesta ao outro. E, enfim, compreenderam e souberam que a alma do Santo Pai brilhava com tão grande fulgor que, pela graça de sua especial pureza e do piedoso cuidado para com os filhos, mereceu obter do Senhor a bênção de tão grande dom. Na verdade, eles provaram mais vezes e experimentaram com indícios claros que as coisas ocultas do coração não eram escondidas do Santíssimo Pai. Quantas vezes, não o instruindo homem algum, mas revelando-lhe o Espírito Santo, ele conheceu os atos dos irmãos ausentes, revelou as coisas ocultas do coração e pescutou as consciências. Quantos eles advertiu em sonhos, aos quais ordenou as coisas a serem feitas e proibiu as coisas a não serem feitas, de quantos cujos bens presentes pareciam evidentes, ele predisse os males futuros. Assim também, prevendo o fim das iniquidades de muitos, anunciou-lhes a futura graça da salvação. Alguém que mereceu ser distinguido pelo espírito de pureza e simplicidade, gozou de especial consolação de ter uma visão dele, de modo não experimentado por outros. Relatarei, entre outros, um fato que cheguei a conhecer, narrando-me testemunhas dignas de fé. Numa ocasião, o Frei João de Florença tivesse sido constituído por São Francisco, ministro dos irmãos, na Provença, e celebrasse o capítulo dos irmãos na mesma província, o Senhor Deus abriu-lhe a porta da palavra para pregar com habitual piedade e tornou todos os irmãos benévolos e atentos para ouvir. Havia entre eles um irmão sacerdote, célebre pela fama, mas célebre pela vida, de nome Monaldo, cuja virtude, fundada na humildade, auxiliada por oração frequente, era protegida pelo escudo da paciência. Estava também presente naquele capítulo Frei Antônio, cuja inteligência o Senhor abriu para compreender as Escrituras e proclamar no meio de todo o povo as palavras de Jesus, palavras mais doces do que o mel e o favo, como ele pregasse com muito fervor e devoção aos irmãos aquela palavra, Jesus Nazareno, rei dos judeus. O mencionado Frei Monaldo olhou para a porta da casa em que os irmãos estavam reunidos e viu lá, com os olhos corporais, o bem-aventurado Francisco, elevado no ar com as mãos estendidas, como em cruz, a abençoar os irmãos, todos pareciam também repletos da consolação do Espírito Santo e, a partir da alegria concebida da salvação, puderam crer no que ouviram sobre a visão e presença do gloriosíssimo Pai. Entre muitas coisas que vários experimentaram, seja relatado para interesse de todos um fato do qual não pode originar-se nenhuma dúvida de que ele conhecia as coisas ocultas dos corações alheios. Um irmão de nome Rissério, nobre de estirpe, mas nobre pelos costumes, que amava Deus e desprezava a si mesmo, ao ser conduzido por piedoso espírito e plena vontade de poder alcançar e ter perfeitamente o afeto do Santo Pai Francisco, temia muito que São Francisco o destacasse por alguma razão oculta e assim o privasse da graça de sua afeição. Porque era temente a Deus, aquele irmão julgava que todo aquele que São Francisco amasse com profunda caridade também seria digno de merecer a graça divina. E, pelo contrário, pensava que aquele a quem ele não se mostrasse benévolo e favorável incorreria na ira do juiz celeste. E o dito irmão revolvia estas coisas no espírito. Frequentemente as falava consigo mesmo em silêncio, não revelando absolutamente a ninguém o arcano de seu pensamento. Num dia, como o bem-aventurado Pai estivesse rezando na cela e o referido irmão, perturbado pelo habitual pensamento, tivesse chegado ao lugar o Santo de Deus, tanto soube da chegada daquele quanto entendeu o que ele revolvia no espírito. Por consequente, mandou que ele fosse imediatamente chamado à sua presença e disse-lhe, Vem ter comigo com segurança quando quiseres e usa para comigo a linguagem da familiaridade. O predito irmão ficou extremamente admirado e tornando-se, a partir daí, mais reverente. Quanto mais cresceu na simpatia do Santo Pai, tanto mais confiantemente começou a dilatar-se na misericórdia de Deus. Quão penosamente, Santo Pai, devem suportar Tua ausência os que se desesperam totalmente de encontrar na terra um outro semelhante a Ti. Ajuda, nós te pedimos com Tua intercessão, os que veis envolvidos pelas nocivas manchas do pecado, pois que já eras repleto do espírito de todos os justos, prevendo coisas futuras e conhecendo as presentes, preferias sempre a forma da santa simplicidade para fugir de toda a vanglória. Agora, retornemos aos temas acima, retomando a ordem da história. Ajuda, nós te pedimos com Tua intercessão, os que veis envolvidos pelas nocivas manchas Obrigado.